Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, que vem chegando até nós, né, então o que eu vou começar a falar hoje aqui para vocês é sobre um estudo mais voltado para a área da filosofia, mas esses estudos vão, né, vão também influenciar na história, na geografia, na literatura, nas artes, nas ciências da natureza, em tudo aquilo que está relacionado ao comportamento humano, né, então quando nós falamos em iluminismo, nós devemos pensar da seguinte forma, o mundo vivia numa escuridão, o mundo passou pelo momento de, né, de uma falta de razão total, ou foi apenas a Europa? Então, porque quando nós falamos em iluminismo, algumas coisas que nós devemos levar em consideração é o seguinte, que a Europa, ela vinha passando por um período chamado, né, que deu início no século IV d.C., IV, V d.C., que é um período que vai entrar para a história como nome de feudalismo ou Idade Média, e tem alguns pensadores que ainda denominam esse período de Idade das Trevas. Então, se é Idade das Trevas, no caso, quem vai também dar o nome do feudalismo de Idade das Trevas serão os iluministas. Então, o que isso quer dizer, né, que eles acreditavam que durante esse período da história da Europa não houve a luz do conhecimento. Então, se não houve a luz do conhecimento baseado na filosofia, da lógica e da razão, aquele período vivia sob a obscurariedade, né, então a escuridão da superstição. E isso, né, que vai determinar as nomenclaturas dadas para esses períodos da história. Então, nós temos a Idade Média, nós temos o Renascimento, o Renascimento, ele vai transformar o mundo de alguma forma, ele vai devolver a razão ao ser humano, no caso, da Europa. E isso vai abrir caminhos para mudanças econômicas e mudanças sociais e da filosofia. Isso vai chegar na história, isso vai se modificar de uma forma mais profunda a partir do século XVII, XVIII, com o início de revoluções, né, que a burguesia, ela inicia, principalmente na Inglaterra, na França, e chegando também aqui na América, na independência dos Estados Unidos. Mas antes de falar dos fatos históricos, esse tema aí eu vou dividir ele em dois vídeos. O primeiro vídeo que eu estou gravando agora é um vídeo referente às teorias iluministas, né, então, as teorias e como é que o iluminismo, ele vai sendo construído na Europa naquele momento. E depois nós vamos falar um pouquinho, um pouquinho, levando em consideração isso. Eu estou gravando esse vídeo para os meus alunos do oitavo ano, mas assim, nesse mesmo ano, eu também vou trabalhar com vocês em filosofia, né, eu vou trabalhar com vocês, cada pensador desse de uma forma mais aprofundada. O importante é nós sabermos o seguinte, o que esses pensadores tinham como base do seu pensamento. Então, o que eles acreditavam estar certo, né, levando em consideração as suas limitações no seu tempo. Então, eu vou usar um pouquinho aqui uma apresentação bem rápida para a gente poder entender um pouquinho mais essa introdução sobre o iluminismo naquele período entre o século XVIII, século XVII, XVIII e XIX. Então, como é que o iluminismo, ele vai colaborar, né, para as mais diversas mudanças, né, no cenário mundial daquele período. Então, essa imagem já deixa bem claro, eles estão em uma biblioteca, então, no caso aí, os iluministas, então, essa aqui é a primeira parte, o período da superação, da superstição e do absolutismo. Então, qual era a questão aí, né, do iluminismo? Era barrar, né, era tentar diminuir a influência da igreja e do absolutismo dentro da Europa. Então, era essa a intenção, né, então, por isso que esses pensadores, também vão ser chamados de, né, de os filósofos, né, os filósofos da modernidade, né, então, nós vamos ver o que isso significa. Bem, então, o Renascimento, foi aquilo que eu estava falando, então, o Renascimento abriu uma das maiores rupturas da história humana, iniciando o questionamento da autoridade eclesiástica, formando as primeiras coroas nacionais, né, e as bases do capitalismo mercantil, mas com o campo social pouco se modificou. Então, durante, né, o período que nós chamamos de Renascimento, né, houve algumas transformações, mas existia ainda uma grande herança da organização social que era colocada durante o feudalismo. Então, pouco ou, não houve mudanças significativas nesse sistema. No caso, a burguesia, que vai almejar o poder político, eles não contavam com esse poder político. Então, a burguesia, ela vai se tornar uma classe cada vez mais importante depois do Renascimento, só que ela não galgava poderes políticos dentro daquela realidade. Então, as bases do iluminismo, eles surgem na Inglaterra, as revoltas, né, resultantes ao João Sem Terra, né, que fornecerá as condições para a formação das Assembleias dos Comuns, assim, difundindo as ideias, né, para a França pelo exilado Montesquieu. Nós vamos falar do Montesquieu na próxima aula, mas é o seguinte, o Montesquieu, quando ele é refugiado, quando ele é exilado na Inglaterra, ele vai ter contato com essas obras, com esses pensamentos, que está começando a modificar a Inglaterra, e ele traz para a França. E ele vai começar a fomentar essas ideias entre os seus seguidores. Isso vai dar uma base, né, para o que nós chamamos depois, que vai levar à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem esse ápice, né, por conta das obras trazidas do Montesquieu, as obras produzidas por John Luke, o Montesquieu, né, no caso aí nós também temos o Voltaire, nós temos o Rousseau, e no caso da Economia, nós vamos ter o Adam Smith, que também trabalha essa questão do iluminismo, do questionamento do mercantilismo, entre outros elementos, né, que funcionava como amarras para o ser humano ali naquele período. Então o iluminismo, ele modificou o mundo, transformando a sociedade, a política, a economia, mas principalmente libertando o homem da superstição imposta, né, pela igreja. Então a igreja vai tentar impor uma superstição. Então levando os fatos grandiosos também, né, de se, assim, levando os fatos grandiosos também, e de se envergonhar dele. Por quê? No caso do iluminismo, ele prega a questão de se levar um avanço tecnológico, tecnicista, muito grande para a humanidade, mas isso não vai refletir na diminuição, né, na diminuição da dependência do ser humano de alguns elementos. Isso vai aprofundar essa dependência, no caso da Revolução Industrial, que é fruto também do iluminismo. Então, para a gente contextualizar aqui. Então o iluminismo, ele também é conhecido como o século das luzes e ilustração, foi um movimento intelectual filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, né, o século da filosofia. Então o iluminismo, ele incluiu uma série de ideias centradas na razão, como o principal fonte da autoridade e da legitimidade, e defendia a ideia como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e a separação entre Estado e Igreja. Então, no caso, nós temos essa questão de iluminar, uma questão de se dividir. O Estado da Igreja. Então cada um defendia a sua esfera. Então o Estado deveria tomar conta das questões políticas do território e a Igreja da parte que lhe cabia desse quilhão, dessa parcela, que é a questão das bases religiosas, da espiritualidade, da fé, entre outras coisas. Então a primeira coisa que o iluminismo vai pregar é isso. O governo constitucional. Então o governo, o Estado deveria ser regrado por uma Constituição, e não pela vontade do rei absolutista. Então na França, as doutrinas centrais da filosofia do iluminismo era a liberdade individual, a tolerância religiosa, em oposição à monarquia absolutista e aos dogmas fixos da Igreja Católica. Então começaram a questionar a Igreja naquele período só algo um pouquinho ruim para esses pensadores, levando em consideração que uma grande parte da população ainda era extremamente católica. Então isso vai fazer com que esses filósofos fossem mal interpretados no primeiro momento. Então o iluminismo foi marcado por uma ênfase no método científico e no reducionismo, juntamente com o crescimento do questionamento da ortodoxia da Igreja, uma atitude capturada pela frase. Separe áudio, que em português quer dizer o quê? Atreva-se a conhecer. Então o caso de lançar o conhecimento dos dogmas da Igreja. Então quando eu falo em dogmas da Igreja, são verdades inquestionáveis. Então a Igreja, ela nutre dogmas que são verdades absolutas. E dentro do pensamento iluminista, não há pensamentos absolutos, não há verdades absolutas que não possam ser questionadas. Então isso vai fazer o quê? Atreva-se a conhecer, atreva-se a estudar, atreva-se a buscar respostas para coisas que pessoas que dizem que você não pode alcançar aquelas verdades. Então não há verdades absolutas no iluminismo. Bem, então, os historiadores franceses tradicionais colocam o período do iluminismo entre 715, então o ano onde o Luís XIV faleceu, até 1789, o início da Revolução Francesa. Por que o Luís XIV é tão mencionado aí? Por que o Luís XIV é o auge do absolutismo na França? Ele vai dizer o quê? O Estado sou eu. Se o Estado sou eu, então todas as verdades girem em torno do rei. Quando ele morre, os seus sucessores não vão ter a mesma habilidade política do que ele. Então isso vai fazer com que a sua autoridade seja no mínimo questionada. Então alguns historiadores recentes, no entanto, defendem o período da década de 1862, de 1620, como início da Revolução Científica. O Les Filosophés, que quer dizer o quê? Os franceses chamavam Deus Filósofos. Do período circularam amplamente suas ideias através dos encontros da Academia Científica, lojas maçônicas, salões literários, cafés e livros de impressos e panfletos. Então, mais um evento que foi muito importante durante o Renascimento é a prensa mecânica, que foi criada pelo Gutenberg. Então o Gutenberg, quando ele inventa a prensa mecânica, ele vai favorecer a circulação de panfletos, de livros e de ordens, de textos, de intelectuais que vão questionar a sua realidade. E os encontros desses intelectuais nos salões da maçonaria, nos salões literários, nos cafés em Paris, vai fazer com que essas ideias ganhem cada vez mais público. Então as ideias do iluminismo, eles minaram a autoridade da monarquia e da igreja, prepararam o caminho para a revolução política do século XVIII e XIX. Uma variedade de movimentos do século XIX, incluindo o liberalismo e o neoclassismo, reestreiam as heranças intelectuais ao iluminismo. Então no caso do liberalismo econômico, que vai ser colocado pelo Adam Smith, e o neoclassicismo é que vai resgatar tanto a filosofia grega clássica, como a estética na arte clássica também. Então levando em consideração todos esses elementos. O resgate da filosofia clássica, o neoclassicismo, que era muitas vezes deixado de lado pela igreja, porque a igreja católica incorporou parte da filosofia grega para justificar a sua organização social, mas ao mesmo tempo ela vai ignorar algumas partes da filosofia clássica, que eram contra os seus dogmas. Então isso vai ser um pouco questionado nesse momento. Então a era da iluminação foi precedida da estreitamento da associação da revolução científica. Então os filósofos anteriores, cujo trabalho influenciado para o iluminismo, foi Francis Bacon, René Descartes, John Luke e Barack Spinoza, no caso, pensadores que vão questionar a igreja. Então as principais figuras iluministas incluem o César Beccari, o Voltaire, o Denis Derriere, o Jean-Jacques Rousseau, o David Ruhmann, o Adam Smith e o Emmanuel Kant. Alguns governantes europeus, incluindo a Catarina II da Rússia, o José II da Áustria, o Frederico II da Prússia, tentaram aplicar o pensamento iluminista sobre a tolerância religiosa e política, a que se tornaram conhecidos como absolutistas esclarecidos. Então eu vou voltar um pouquinho e falar sobre isso, mas é sempre bom a gente pensar o seguinte, os monarcas com medo de perder a sua autoridade, eles vão abrir mão de parte de seus poderes. Então isso vai levar eles a ganhar o nome de absolutistas esclarecidos ou déspotas esclarecidos. Então o Benjamin Franklin visitou a Europa rapidamente e contribuiu ativamente para os debates científicos e políticos e trouxe novas ideias de volta para a Filadélfia. O Thomas Jefferson seguiu perto das ideias europeias e depois incorporou algumas ideias do iluminismo na Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776. Um dos pares foi James Madison, que incorporou as ideias da Constituição americana durante a concepção dela, em 1787. Então os norte-americanos, os estadunidenses, também vão beber dessa fonte do iluminismo. Tanto é que, diferentemente da Europa, que quando há essa modificação do cenário político, elas ainda continuam como monarquias, mesmo monarquias constitucionais, os Estados Unidos já partem para uma república, para um governo baseado na vontade da maioria. Então isso a gente vê profundamente nos estudos do iluminismo. Bem, então, a publicação mais influente do iluminismo foi a enciclopédia, então publicado entre 1751 e 1772, com 35 volumes. Foi o copilado de Denis Derriere e de Jean Leronde à Lerbert, também até 1759. E o grupo de 150 cientistas e filósofos. Isso ajudou a espalhar as ideias do iluminismo a toda a Europa e além da Europa. No caso da enciclopédia, até algumas décadas atrás, antes do advento da internet, você ostentar, você ter uma enciclopédia dentro da sua casa, era um status que aquela casa reinava, o conhecimento, o estudo, que precisava pelo conhecimento. Hoje nem tanto. As enciclopédias ficaram obsoletas por conta do avanço da internet. Mas o que é uma enciclopédia? São livros que vão reunir naquele momento todos os conhecimentos que o ser humano conseguiu deter naquele período. Então isso vai, vão ser criados verbetes, então ia da letra A até a letra Z, com tudo aquilo que seria colocado como conhecimento humano. Então isso aqui é uma enciclopédia. Então outras publicações de referência foram o Dicionário da Filosofia, que foi publicado pelo Voltaire, que foi de 1764, as Cartas Filosóficas, também pelo Voltaire, o discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade entre os homens de Rousseau, em 754, do Contrato Social também do Rousseau, de 1762, a Riqueza das Nações de Adam Smith, de 1776, e o Espírito das Leis, de Montesquieu, de 788. Depois eu vou falar um pouquinho de cada dessas obras no próximo vídeo, mas é importante nós frisarmos sobre esses pensadores. No caso, nós temos o Voltaire, nós temos o Locke, nós temos o Rousseau, nós temos o Montesquieu, o Adam Smith, então esses pensadores que vão transformar o Iluminismo como uma área do conhecimento bem abrangente. Então, os ideais iluministas, eles desempenham um papel importante na inspiração da Revolução Francesa, que começou em 1789. Após a Revolução, o Iluminismo foi seguido pelo movimento intelectual conhecido como Romantismo. Então, o Romantismo, aquela questão do sentimento nacional, então quando eu falo em Romantismo, o Romantismo não é o Romantismo baseado num amor entre homem e mulher, ou homem e outro gênero, uma questão, o amor familiar, não, é o amor pela pátria. Então, o amor destinado à sua pátria, de pertencimento. Então, as obras românticas são obras nacionalistas, são obras patrióticas. Bem, então, no caso, essa imagem fica bem clara aqui para nós o que significou o Iluminismo, no caso, a mulher representava a liberdade. Esse chapéuzinho que está na cabeça dela é um barrete, que é um símbolo daqueles que vão entrar para a Revolução Francesa, como o Saint-Claude, que era uma classe média, mas um pouco mais intelectualizada. Então, elas vão voltar contra os demandos da elite. Então, no caso, na mão dela tem o cetro com o olho que tudo vê, que representa nada mais, nada menos que o olho de Horus, que é o olho da justiça. E essa luz que sai desse instrumento é aquela luz que cega aqueles que não querem enxergar a verdade. Então, no caso, que é a luz para iluminar a ignorância, no caso, dos métodos científicos. Bem, então, definição. Ainda que importantes contemporâneos venham a ressaltar a origem do iluminismo no século XVII tardio, então, não há consenso abrangente quanto à datação do início da era do iluminismo. Boa parte dos acadêmicos simplesmente utilizam o século XVIII como marco de referência, aproveitando já a consolidada denominação século das luzes. O término do período é, por sua vez, habitualmente assinalada em coincidência ao início das guerras napoleônicas. Então, no caso, a tentativa de restauração da monarquia após a Revolução Francesa vai elevar o Napoleão Bonaparte a ser o imperador da França. E, quando ele chega ao poder, é intitulado que ali acaba o iluminismo por conta dos seus atos tiranos. Que a gente vai tratar mais um pouquinho mais para frente, mas você pode ressaltar da figura do Napoleão Bonaparte. Então, o iluminismo é um conceito que sintetiza diversas tradições filosóficas, sociais, políticas, correntes intelectuais, atitudes religiosas. Pode-se falar mesmo em diversos microiluminismos. Então, diferenciando-se, especialmente temporais, regionais e de matrizes religiosas, como o caso do iluminismo tardio, iluminismo escocês e iluminismo católico. Então, sempre há mudanças dentro do cenário político de alguma região. Isso não significa que foi um movimento de massa, não foi um movimento que vai ser hegemonicamente tratado de uma forma igual em todos os territórios. Quando eu falo em hegemonia, que é colocado em todos os locais. Então, alguns lugares tinham um apelo mais voltado para a política, outros mais voltados para a religião, outros mais voltados para a economia. E isso vai fazer com que o iluminismo tenha vários pensadores que vão tratar esse período de uma forma diferente. Mas não podemos descartar a importância desse período. Então, o iluminismo é para sintetizar uma atitude geral de pensamento e de ação. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condição de tornar esse mundo um lugar melhor mediante da introspecção, livre exercício da capacidade humana, do engajamento político e social. O Immanuel Kant, como resposta à questão, o que é o iluminismo? Ele descreveu de uma maneira lapidar e mencionada da atitude. Então, o Immanuel Kant foi um dos pensadores do iluminismo, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, não exatamente junto com todos os pensadores iluministas, mas quando nós vamos começar a trabalhar um conceito de ética e moral em filosofia, o Immanuel Kant é importante porque ele cria um conjunto de regras que vai dizer o seguinte, a ética não é dada por uma questão espiritual, por uma questão divina, mas sim pela razão. É a razão que leva à ética e não a religião que vai levar à ética. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas assim, o Kant vai determinar o seguinte, então, esse senhor é o Immanuel Kant, prussiano, ele vivia aí em um dos reinos, um dos ducados alemães, antes da unificação da Alemanha. Então, o iluminismo, ele representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem de que o mesmo se impuseram a si. Então, tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. Então, é se culpado da própria tutelagem quando essa resulta não de uma deficiência do entendimento, mas a falta de resolução e coragem para fazer uso do entendimento independente de direção de outrem. Então, separem, Alder. Então, tem coragem para fazer uso de tua própria razão. esta é o lema do iluminismo. Então, a questão, ele vai dizer que o homem é livre para traçar os seus caminhos. Então, ele não precisa ser tutelado, ele não precisa ser guiado para realizar os seus caminhos. Então, isso quer dizer o seguinte, que o homem é capaz de transformar o mundo para transformar o mundo em ser um mundo cada vez melhor. O que falta para o homem é ter coragem de se libertar dessas amarras. Esse é o maior problema do ser humano. Então, a vontade do homem sempre depender da vontade de outro, de ser guiado, de ser transportado por um outro por uma forma segura. E muitas vezes o que é seguro não é o correto. É sempre bom lembrar sobre isso. Então, as fases do iluminismo. Então, os pensadores iluministas tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos do mundo humano. Suponham poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação dos resíduos da tirania, da superstição que acreditavam que acreditavam ao legado da Idade Média. Então, a maior parte dos iluministas associavam ainda a ideia do conhecimento crítico à tarefa de melhoramento do Estado e da sociedade. Então, no caso, o iluminismo, no primeiro momento, eles vão usar as amarras que a Idade Média ainda tinha na sociedade. No caso, dos privilégios de alguns grupos. No caso, do clero, da nobreza e dos reis absolutistas. Então, qual era a intenção do iluminismo no primeiro momento? Era acabar com esses privilégios da Idade Média. Então, o uso do termo iluminismo na forma singular justifica-se, contudo, a data certa e tendências gerais comuns de todos os iluminismos. Nomeadamente, há ênfase nas ideias do progresso da perfexibilidade humana. Então, assim como a defesa do conhecimento racional com meio para a superação do preconceito da ideologia tradicional. Então, no caso do iluminismo aí, essa questão de um iluminismo de uma forma geral é para simplesmente iluminar o ser humano, tirar o ser humano da superção, de uma visão obscura, de uma forma, das formas mais tradicionais que eram pregadas até então, dos dogmas, de não haver questionamento da vontade da igreja. Então, o rei absolutista tinha todos os poderes porque ele era destinado por Deus a ter esses poderes e não porque ele era capaz disso. Então, o iluminismo vem para derrubar esses estigmas colocados durante o feudalismo. Bem, então, entre o final do século XVII e as primeiras décadas do século XVIII, a principal influência sobre a filosofia do iluminismo proveio da concepção do mecanicista da natureza que havia surgido na sequência da chamada Revolução Científica do século XVII. Nesse contexto ainda influente dos cientistas e filósofos da natureza foi então o físico inglês Isaac Newton. Em geral, pode-se afirmar que as primeiras fases do iluminismo foi marcada por tentativas da importação dos modelos de estado dos fenômenos físicos para a compreensão do fenômeno humano e cultural. então no caso nós temos o Newton que é o pai da gravidade da questão da gravidade da inércia entre outras leis que regem o universo a partir da velocidade e outros elementos. Nós também temos no caso o René Descartes o Descartes ele é um matemático ele vai fragmentar os estudos da parte matemática levando a uma concepção maior de um estudo de uma forma mais ampla então resolvendo primeiras coisas mais simples para depois e para mais complexas e isso vai fazer principalmente a questão da visão do existencialismo logo que o Descartes ele lança a frase que fica emblemática até os dias de hoje porque eu penso logo existo eu só existo se eu penso se eu transformo a minha realidade a partir do meu pensamento então no caso esses pensadores científicos matemáticos eles vão começar a modificar a forma do homem ver a natureza e os estudiosos da parte humana também vão tentar transferir esses conhecimentos para a sua área de estudo então no entanto a partir da segunda metade do século XVIII muitos pensadores iluministas passaram a afastar-se das premissas do mecanicismo estão legando pelas primeiras teorias físicas do século XVII aproximando-se então das teorias vitalistas que eram desenvolvidas pela nascente da ciência da vida boa parte da teoria sociais da filosofia da história desenvolve-se na segunda metade do século XVIII por autores como Diderot e John Gofford então no caso entre muitos outros foram fortemente inspirados pela obra do naturalista como Buffon e John Franklin Blumenbach então no caso esses pensadores eles vão começar a se inspirar numa visão dos pensadores que vão começar a iniciar nos estudos da biologia do estudo do avanço e da evolução dos seres humanos tentando transferir esse conhecimento também para organizar os pensamentos humanos que depois do século XIX nós teremos o positivismo nós teremos o determinismo que vai ser também colocado para justificar alguns atos que vão levar o caso por incrível que pareça ao nazismo a supremacia a soberania de um grupo sobre o outro começa com esses estudos baseados na biologia então para a gente concluir aqui o iluminismo surge como a busca pela luz da razão frente à escuridão da superstição assim seus pensadores buscaram trabalhar estudar as mais diversas áreas do saber levando o conhecimento a todos no campo da política se acaba com a soberania do absolutismo dos monarcas abrindo espaço para a diminuição de seus poderes e a participação do iluminismo dos iluminados pela razão então a técnica seria usada para transformar a vida do homem para melhor diminuindo o sofrimento e a falta das técnicas eficientes de produção modificando a relação entre as nações e o surgimento do capitalismo então quando nós pensamos nessa questão do tecnicista da questão de todos aqueles modelos políticos nós vamos nos defrontar com essa imagem que é onde vai resultar o iluminismo que é a revolução no caso essa obra aí ela é produzida depois da guerra napoleônica e isso vai ressaltar o que? o espírito de liberdade o espírito de liberdade e de revolução levando em consideração que vários pensadores iluministas eles consideram a revolução como um direito sagrado ao ser humano então essa imagem fica bem clara no caso da mulher representando a liberdade no caso da liberdade o barrete o chapéu vermelho na cabeça no caso o estandarte a bandeira tricolor que vai se tornar o símbolo da revolução francesa e dos movimentos que vão ser vão ser inspirados após esse grande levante intelectual que vai surgir no século XVIII e século XIX bem gente então eu acredito que tenha sido isso então quando nós falamos em iluminismo essa primeira parte é uma parte determinante para nós compreendermos melhor o que foi o iluminismo o que ele significou para a história da humanidade então o que os filósofos depois do iluminismo vão começar a recriar a partir do século XVIII o século XIX e também no século XX levando em consideração que muitos dos atos no caso da primeira guerra mundial ao nazismo ao fascismo entre outros movimentos extremistas e deterministas eles vão surgir como fruto de alguns pensadores que vão interpretar de uma forma dúbia pensamentos dúbias quando eu falo a palavra dúbia é de uma certa forma turbulenta então é o mesmo que você olhar numa água turva você não tem uma claridade daquilo que você está enxergando então não há a penetração da luz dentro daquele ambiente então você não enxerga bem então dentro desse sentido o iluminismo ele é a base para a libertação dos seres humanos da tirania impota pelo absolutismo bem gente então eu acredito que tenha sido isso agradeço a todos até aqui sei que eu já estou pensando lá mais pra frente mas sempre bom a gente ressaltar o seguinte então pra nós continuarmos aqui preciso da confiança de vocês continue assistindo o vídeo gostou daquilo que nós estamos falando ótimo aperta aí o like se não gostou deixa sua sugestão se inscreva aí no canal faça faça com que essas ideias ampliem mais e chegue a todos principalmente a todos aqueles que não tem a mesma disponibilidade de poder estar cursando um cursinho pré-vestibular que eu acho que é interessante o seguinte todo conhecimento é válido levando em consideração que nós temos vários canais no youtube e eu acho que é interessante nós pegarmos o que é de melhor em todos então agradeço a todos aí muito obrigado pela confiança pela atenção espero vocês no próximo vídeo muito obrigado e até mais